Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Vinicius Kodama, sou do Ponto Gym, hoje aqui venho apresentar para vocês um coquetel mexido. A gente tem três processos para fazer um coquetel, os processos mais básicos. Montado, mexido e batido. Nesse daqui eu vou mostrar o Negroni que a gente faz aqui no Ponto Gym. Quando a gente fala em um coquetel mexido, a gente tem o objetivo de misturar ingredientes de densidades parecidas. Nesse caso, por exemplo, o Negroni, ele é a base de Vermouth e Campari, então esses três ingredientes são álcool sob álcool. É diferente, por exemplo, quando você usa um suco ou quando você usa algo, por exemplo, uma geléia. Daí você tem densidades muito diferentes. Para ser um coquetel mexido, a gente inicia com um gelé. Você pode usar um hashi e com uma mão você vai segurar embaixo. Eu estou dando um mixing glass, você pode usar um copo de vidro, você pode usar uma compoteira. Então, vou pegar como se fosse um pincel. Então, peguei, segurei. Eu imagino que tem um eixo central e giro a partir dele. O objetivo é com que você não tenha muito impacto no gelo e mantenha uma rotatividade para gelar o coquetel. Ou você pode pegar a bailarina, que é como a gente usa. Como que a gente faz? A gente pega com o dedo médio e anular, o dedo indicador e polegar na parte de cima. O polegar e o indicador vai fazer esse movimento aqui. Então, ele vai girar o eixo da bailarina. A gente vai usar o médio e o anular para girar no eixo, imaginando aquele eixo no mixing glass. Ou na copa ou na compatível. Então, encaixei a bailarina, a parte de trás da bailarina sempre no mixing glass e faço com que o eixo do polegar gire com o eixo do dedo médio e anular. Então, ele vai pegar e vai manter essa rotação mais natural. Agora a gente sabe como é a técnica. Agora a gente pode fazer o coquetel. Você pode usar um shot ou você pode usar o dosador. A gente vai usar o dosador dessa vez. No negrone eu vou colocar uma dose inteira. E... Meia dose. Eu vou mexer o coquetel. Eu vou usar a bailarina, porque é um pouco mais... Preciso de um pouco mais de técnica, então eu acho que vai ser legal para vocês. Eu vou mexer. Eu conto até mais ou menos 12. Como que eu compreendo quando o coquetel está pronto? Eu normalmente seguro embaixo. Não seguro inteiro com a mão, para evitar o aquecer o mixing glass. Seguro embaixo, só para apoio. E uso meu polegar, meu indicador, para medir a temperatura. Em seguida, dispenso a água em excesso do copo. Então, é legal que ele mantém gelando o copo. E coloco o negrone dentro do copo. O que eu estou usando aqui é um strainer. É tipo uma peneira. Você pode usar uma peneira de chá. Ou você pode até usar a própria colher, para segurar só o gelo. Por que eu troco de gelo? É porque esse gelo aqui está mais inteiro do que esse. E não tem essa diluição. Então, eu mantenho um gelo melhor no copo. As cascas de laranja. Eu poderia pegar e só colocar dentro. Nesse caso, eu vou pegar e dar uma espremida. Eu uso a parte laranja, não a parte branca. A parte laranja, espremo assim. Ele vai liberar um pouco de gelo essencial. E a gente fala, a gente dá um twist, né? A gente dá uma pequena torcida e coloca no copo. Assim. E aqui está seu negrone. Um bom link pra vocês. O negrone está fazendo o rosto negrone e pode ser feito da mesma forma, tá bom? Um bom link pra vocês, viu?